Pessoal, dando continuidade então à parte de polinômios, hoje a gente vai falar por um tipo de divisão especial, que é quando a gente pega um polinômio e divide ele por uma expressão da forma x menos a. Então, o que é importante você entender? Quando a gente faz essa divisão, a gente está pegando aqui um P de x, dividindo por um cara dessa forma aqui, x menos a. Isso vai me dar um quociente, que eu vou chamar de Q de x, e um resto R de x. De tal forma que, para obter o P de x, o que vai ser o P de x para a gente? Vai ser o produto de x menos a, vezes Q de x, mais o R de x. O que é interessante você notar é que, como o meu divisor aqui é de grau 1, esse cara aqui que eu estou apontando em verde, então lembre que o resto terá, no máximo, um grau a menos que esse divisor. Então, se aqui é grau 1, significa dizer que aqui seria, hipoteticamente, grau zero, querendo dizer que R de x, nesse caso, vai ser um número real. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Imagine que eu pegue aqui, por exemplo, a raiz do meu divisor. Então, veja assim, o meu divisor é x menos a. O que é a raiz dele? É você igualar esse cara a zero e isolar o x. Então, você vai perceber que, se eu pegar uma expressão x menos a, a raiz dela é a. Aí, note o que acontece quando eu pego essa expressão aqui e faço o P de a. O que é que esse é a mesmo? A raiz desse divisor. Então, olha só como é que vai ficar. No lugar de x, eu vou colocar a. Então, vai ficar assim, a menos a vezes q de a mais r de a. Só que a menos a é zero e vai sobrar isso aqui. Eu vou chegar aqui, P de a é igual ao r de a. Então, nós chegamos a uma coisa chamada aqui, que a gente chama aqui de teorema do resto. que diz o seguinte, que se você pegar e dividir um polinômio por uma expressão x menos a, que tem esse formato aqui, o resto da divisão vai ser justamente você fazer o P de a. Então, a conclusão é a seguinte, o resto da divisão de um polinômio P de x por x menos a é igual a P de a. E uma consequência disso é o seguinte, que o polinômio P de x é divisível por x menos a se o resto for zero. A gente já sabe que um polinômio só é divisível por uma expressão, por um binômio ou um polinômio, se o resto for igual a zero. Como P de a é o resto, então, para que P de x seja divisível por essa expressão x menos a, só vai acontecer isso se o P de a for igual a zero. Ou seja, se o resto for igual a zero. Esse primeiro teorema aqui é chamado de teorema do resto. E esse teorema aqui é chamado de teorema de Dahlenberti. Uma outra situação que nós temos é a divisão de um polinômio por x menos a vezes x menos b. Então, para tratar disso, a gente vai considerar em questão que o a aqui seja diferente de b. Algumas coisas que são interessantes você saber. Primeiro lugar, se um polinômio P de x é divisível por esse produto, isto é, x menos a vezes x menos b, então, P de x vai ser divisível por x menos a e x menos b. Então, se o P de x for divisível pelo produto, ele vai ser divisível por cada um desses binômios aqui, x menos a e x menos b. Outra coisa importante que você precisa saber é a seguinte, que se você tem aqui o P de x dividido por x menos a vezes x menos b, isso aqui vai dar um quosciente Q de x e eu vou ter um resto aqui R de x. Como esse cara aqui, o divisor, se você aplicar distributiva, ele vai ser um polinômio de segundo grau, certo? Você vai ter ali x vezes x, vai dar x ao quadrado. E o que significa isso, né? Que o meu resto, ele vai ser no máximo um grau a menos que o meu divisor. Então, se o divisor é de segundo grau, o meu resto aqui, ele tem que ser da forma ax mais b. Tá? Porque lembre que a gente só para a divisão quando o resto é um grau a menos, né? Ou um grau menor que o divisor. Tá? Então, são coisas importantes que a gente precisa saber. Tá. E qual a importância dessas duas coisas que eu falei? Vamos para um exemplo. determinar a e b de modo que o polinômio P de x, x ao cubo mais ax quadrado mais bx mais 10, seja divisível por x menos 1 vezes x menos 2. Bom, pelo que a gente viu, né? Se o polinômio é divisível pelo produto, né? Desses dois binômios, então, P de x, ele vai ser divisível por x menos 1, individualmente, né? Então, ele vai ser divisível por x menos 1 e x menos 2. E o que que implica isso, né? Que se eu pegar o P dessa raiz aqui, bom, quem que é a raiz desse binômio? É 1, né? O cara que zere esse binômio é 1 e o cara que zere esse binômio aqui é 2. Então, significa dizer, pelo teorema do resto, se eu quiser P de 1, o resultado disso aqui tem que dar zero. Então, eu vou aplicar aqui no meu polinômio P de 1. O que que eu vou ter? Vou ter 1 ao cubo mais A vezes 1 ao quadrado mais B vezes 1 mais 10. Então, como ele é divisível por x menos 1, então, o resto disso tem que dar zero. E, de forma análoga, se eu fizer o P de 2, eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter 2 ao cubo mais A vezes 2 ao quadrado mais B vezes 2 mais 10 e igual a zero também. Bom, vamos ver o que que a gente chega dessas duas relações. Na primeira, eu vou ter o seguinte, ó. eu vou ter A mais B mais 11 igual a zero. Então, daqui eu vou ter o seguinte, ó. A mais B igual a menos 11. E da segunda, eu vou ter o seguinte, ó. 4A mais 2B mais 18 igual a zero. Dividindo por 2, eu vou ter assim, ó. 2A mais B mais 9 igual a zero. E vou chegar aqui no seguinte, ó. 2A mais B igual a menos 9. Então, note aqui que eu tenho um sistema de duas equações e duas variáveis que eu posso usar o método da soma para resolver. Então, por exemplo, eu posso subtrair aqui, ó, a segunda equação da primeira para eliminar o B. Então, note o que que vai acontecer, ó. 2A menos A fica A. B menos B fica zero. E menos 9 com menos menos 11. Então, menos com menos dá mais. Vai ficar menos 9 mais 11. Isso aqui vai ficar igual a 2. Então, achei o valor de A. Como é que eu acho o valor de B? Posso substituir ali na primeira equação. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 2 mais B igual a menos 11. E daqui eu tiro que o B é igual a, passando 2, subtraindo, menos 13. Então, achei os valores de A e B aí que foram determinados, que pediam para ser determinados. Então, outro exemplo aqui é o seguinte, ó. Um polinômio P de X dividido por X mais 1 dá resto menos 1. Por X menos 1 dá resto 1 positivo. E por X mais 2 também dá resto 1. E aí ele quer que você determine o resto da divisão de P de X pelo produto desses três binômios. Como é que vai ficar isso aí? Bom, vamos pensar. O que a gente sabe do teorema do resto, né? Bom, como você tem aqui que esse P de X ele está sendo dividido por X mais 1 e a gente sabe que a raiz de X mais 1 é o menos 1, né? Já que é o menos 1 que vai zerar esse binômio. Então, pelo teorema do resto, se eu fizer o P de menos 1, o resultado tem que dar o resto. Então, o que eu posso concluir aqui, ó? Primeiro, que P de menos 1 vai ser igual a o resto que, nesse caso, é menos 1. de forma análoga, se você for analisar aqui, a raiz desse divisor é 1 positivo. Então, significa que se você fizer o P dessa raiz do divisor, tem que dar o resto. Então, nesse caso, eu tenho P de 1 igual a 1 e aqui, ó, a raiz desse divisor é menos 2. Então, eu vou ter que P de menos 2 é igual ao resto que, nesse caso, também é 1. Tá? E aí, note só o que ele está falando. Ele está falando que ele quer saber o resto, né? De P de X dividido pelo produto desses três binômios aí. Então, X mais 1 vezes X menos 1 vezes X mais 2. Eu sei que isso aqui vai me dar um Q de X, tá? Que eu não sei quem que é. E um resto. Só que esse resto, note o seguinte, esse divisor, você vai notar que se você aplicar distributivo aqui, né, com esses três binômios, você vai chegar num polinômio de terceiro grau. Você vai ter que X vezes X vezes X vezes X ao cubo. Então, o resto desse cara, ele tem que ser menor que esse, tem que ter o grau menor que o divisor. Então, se o divisor é de terceiro grau, ele vai ter no máximo grau 2. então, ele vai ser dessa forma aqui, AX quadrado mais BX mais C. Bom, então, o que vai ser esse P de X, né, pensando na prova real? O nosso P de X vai ser igual X mais 1 vezes X menos 1 vezes X mais 2 vezes Q de X que é o quociente mais o resto que é AX quadrado mais BX mais C. Então, eu estou multiplicando quociente com o divisor e somando com o resto. É a prova real da divisão. Então, olha aqui as informações que eu tenho. Então, eu vou fazer aqui P de menos 1. Quando eu fizer o P de menos 1, eu vou ter o seguinte, menos 1 mais 1, menos 1 com menos 1, menos 1 mais 2 vezes Q de menos 1 e isso aqui vai mais A vezes menos 1 ao quadrado mais B vezes menos 1 mais C e isso é igual ao resto que é menos 1. Só que, olha só, como aqui vai dar zero, então, toda essa parte que está multiplicada aqui vai anular e vai me sobrar o quê aqui? dessa parte menos 1 ao quadrado dá 1 positivo vezes A A mais B vezes menos 1 fica menos B mais C igual a menos 1. Chegamos em uma equação com três variáveis. Agora, a gente vai fazer com o P de 1. Vamos ver o que vai acontecer quando eu fizer com o P de 1. se eu colocar aqui no lugar do X 1 positivo, essa parte vai zerar e todo esse produto aqui vai zerar também. Então, só por desencargo de consciência, eu vou ter aqui 1 mais 1 vezes 1 menos 1 vezes 1 mais 2 vezes Q mais A vezes 1 ao quadrado mais B vezes 1 mais C que é igual ao resto que ele diz que é 1. bom, bom, então, de forma análoga, tudo isso aqui vai zerar e vai me sobrar o que aqui? A vezes 1 fica A, B vezes 1 fica B, mais C igual a 1. Temos mais uma equação com A, B e C. Ok? Agora, se eu fizer o P de menos 2, mesmo raciocínio, vou ter aqui o seguinte, menos 2 mais 1 vezes menos 2 menos 1 vezes menos 2 mais 2 vezes o Q de 2 mais A vezes 2 ao quadrado mais B vezes 2 mais C que é igual ao resto que nesse caso ele diz que é 1. De forma análoga, ó, vai anular toda essa parte e eu vou ter aqui o seguinte, ó, 4 A mais 2 B mais C igual a 1. Então, aqui você tem um sistema linear tá? Eu não vou fazer aqui o sistema linear, porque isso a gente já viu ano passado, então vou deixar aí a carga de vocês lembrarem, mas quando você resolver esse sistema, você vai chegar nos seguintes valores, ó, A igual a 1, B igual a 1 e C igual a menos 1. Como ele quer o resto e o resto tem esse formato aqui, ó, A X ao quadrado mais BX mais C, a gente vai substituir. Então, quem vai ser o resto dessa divisão? O R de X, né, que ele está pedindo. Vai ser 1X ao quadrado ou simplesmente X ao quadrado mais 1X ou simplesmente X mais o C que nesse caso é menos 1. Então, esse aqui vai ser o resto da divisão que o exercício, o exemplo aqui está pedindo. Então, nós vimos a divisão na chave e na primeira parte dessa aula a gente viu você dividir um polinômio P de X por um polinômio da forma X menos A. Esse dispositivo de Briochoffini é um facilitador para fazer uma divisão de um polinômio por esse tipo de binômio aqui, X menos A. Então, como é que funciona esse dispositivo de Briochoffini? Eu vou por um exemplo. Então, eu vou pegar aqui P de X igual 3X ao cubo menos 5X ao quadrado mais X menos 2 e quero dividir pelo polinômio aqui, vou chamar de D de X de divisor que é igual a X menos 2. Então, você poderia colocar isso aqui na chave. Como é que você acharia o resto dessa divisão se eu pedir? Se você pegar a raiz desse binômio aqui, que nesse caso quem é o elemento que zera esse binômio é o 2 positivo. Então, se você fizer aqui o P de 2, você vai ter o resto da divisão desse P de X por D de X. Mas se eu quisesse o quociente, eu quisesse o polinômio resultante da divisão entre esses dois, essas duas expressões? Então, você pode usar o dispositivo de Brio Rufim. Bom, como que ele vai funcionar? A gente vai fazer assim, a gente vai traçar uma cruz aqui. Nessa parte aqui, que eu estou destacando em verde, nós vamos colocar a raiz do divisor. Então, nesse caso, a raiz do divisor é o cara que zera esse divisor, no caso é 2, se quiser 2 menos 2 dá zero. Então, eu vou colocar ele aqui, 2. Nessa outra parte aqui, que está à direita dessa raiz do divisor, eu vou colocar os coeficientes de P de X. Então, eu vou colocar aqui, 3 menos 5 1 e menos 2. Está certo? Note que ele está bem expresso, esse polinômio que ele está com as partes literais com os expoentes em ordem decrescente. Então, tem que ser colocado assim, primeiro do X³, depois do X², depois do X, depois do termo independente. Então, tem que estar em ordem decrescente dos expoentes das variáveis. Se não tivesse, por exemplo, o termo X², nesse segundo termo aqui, que é menos 5, você teria que colocar zero. Então, você tem que escrever todos os coeficientes do polinômio com ele escrito de forma que as variáveis estejam com os expoentes em ordem decrescente. X³, X², X, termo independente. X⁴, X³, X², X¹, termo independente. Então, foi isso que eu fiz. Como que vai funcionar o dispositivo de Brio Ruffini? Primeiro lugar, esse primeiro termo que aparece aqui, que é o coeficiente, a gente vai repetir ele aqui, sempre. Vamos colocar o 3, que é o primeiro termo, a gente sempre vai repetir. Qual é o procedimento? A gente vai pegar esse termo que a gente baixou, multiplicar por essa raiz do divisor e somar com o coeficiente subsequente. Então, olha só como é que eu vou fazer a minha conta. 3 vezes 2 dá 6, 6 somados com menos 5 dá 1. Vou fazer o mesmo processo aqui, vou pegar esse 1, multiplicar pela raiz do divisor e somar com o coeficiente aqui, o resultado com o coeficiente subsequente. Então, olha aqui como é que vai ficar. 1 vezes 2 dá 2. 2 somado com 1 dá 3. Vou fazer o mesmo processo. Vou pegar esse 3 aqui, multiplicar por 2 e somar com coeficientes subsequentes. então, 3 vezes 2 dá 6. 6 com menos 2 dá 4. O que vai acontecer nesse dispositivo de Briorrufine? esse último elemento que você obteve é o resto da divisão. Esse aqui é o resto. E esses caras aqui que sobraram vão ser os coeficientes de Q de X. Ah, professor, mas eu não sei o grau de Q de X. Sabe sim, porque o grau é sempre a diferença entre o grau do dividendo e do divisor. Então, se você tem aqui um dividendo de grau 3 e um divisor de grau 1, se você fizer a diferença, 3 menos 1, o resultado é 2. Então, esse aqui vai ser o grau do quociente. Então, esse 3 aqui vai ser o coeficiente do X ao quadrado. Esse coeficiente aqui vai ser o de X, então, mais 1X ou simplesmente X. E esse 3 aqui é o termo independente. Então, com o dispositivo de Brio Rufini é mais fácil você fazer essa divisão. Porque aí você não precisa colocar na chave que aquela coisa é totalmente poluída. Só que o dispositivo de Brio Rufini só funciona para binômios desse tipo ou de forma geral de grau 1. A gente vai ter um cuidado aqui, eu vou mostrar uma exceção, uma situação bem particular do dispositivo de Brio Rufini que precisa tomar cuidado. tá? Então, tá aí. Essa é uma primeira situação que nós temos. Vou dar um outro exemplo. Eu vou pegar aqui um P de X que é igual a X elevado a 6 menos 1 e vou dividir por X mais 1. Então, vamos lá. Vamos para o dispositivo de Brio Rufini. Vou fazer a cruzinha aqui. quem que eu vou colocar nessa primeira parte? A raiz do divisor que nesse caso é menos 1. A raiz, lembrando, é o número que zera esse binômio. Então, menos 1 com mais 1 dá 0. Então, por isso que a raiz dele é menos 1. E aqui eu vou colocar os coeficientes de P de X lembrando que eu tenho que colocar de todas as variáveis X à sexta, X à quinta, X à quarta, X ao cubo, X ao quadrado, X elevado a 1 e o termo independente. Então, o X à sexta aqui o coeficiente é 1. O X à quinta é 0, o X à quarta é 0, o X ao cubo é 0, o X ao quadrado é 0, o X é 0 e o termo independente menos 1. Então, por isso essa quantidade aqui de zeros, porque a gente tem que colocar todos os coeficientes. Vamos lá, o primeiro termo eu vou baixar. Então, eu vou multiplicar por essa raiz e somar com o termo subsequente. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Somados com 0 continua sendo menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Somados com 0 continua sendo 1. Vamos lá, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Somados com 0 menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Somados com 0 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Somados com 0 continua sendo menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Somados com menos 1 dá 0. Esse aqui é o resto da divisão. então significa dizer que P de x é divisível por P de x por D de x porque o resto está dando 0. Ok? Esse aqui é o resto. Agora, quem que vai ser esse cara aqui? Vai ser os coeficientes de um polinômio de grau 5 porque você está dividindo um polinômio de grau 6 por um binômio de grau 1. Então, o resultado quociente vai ser um polinômio de grau 5. Então, o meu Q de x aqui vai ser o seguinte. Vai começar com x à quinta. Quem que é o coeficiente de x à quinta? É 1. Então, vai ficar assim. Me acompanhe. x à quinta menos 1x à quarta mais x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Então, esse aqui é o quociente de p de x por d de x. E o resto é 0. Por fim, aqui, um último exemplo que é importante que vocês fiquem bem atentos com esse exemplo aqui. É o seguinte. Eu vou pegar um p de x que ele vai ser assim. 5x ao quadrado menos 4x mais 2 e eu vou dividir por esse cara aqui. 3x menos 1. Só que note que 3x menos 1 não é um binômio da forma x menos a. O binômio da forma x menos a a gente está considerando que o coeficiente de x é 1. E, nesse caso, o coeficiente não é 1. É 3. A gente pode usar o dispositivo de Brio Rufini? Pode, mas a gente vai ter um pequeno cuidado aqui. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer a cruz como a gente está fazendo aqui de costume. Vou pegar esse cara aqui. Primeiro, eu preciso da raiz do divisor. Que número quiser essa expressão? Bom, eu não consigo enxergar aqui, professor. Então, você vai fazer assim. 3x menos 1 igual a zero. E você vai isolar o x. Então, se você isolar o x aqui, você vai ter que x é igual a 1 terço. Então, é esse cara que você vai colocar aqui. 1 terço. E aqui, você vai colocar os coeficientes. 5 coeficiente de x ao quadrado menos 4 e 2, que é o termo independente. Só que, olha aqui. quando você coloca 1 terço aqui, de acordo com o dispositivo de Briochoffini, você não está dividindo por 3x menos 1. Você está dividindo pelo binômio x menos 1 terço. Porque, quando a gente falou de Briochoffini, a gente falou de um binômio aqui dessa forma. Em que o coeficiente de x é 1 e não 3. Então, quando você coloca 1 terço aqui, é a raiz desse binômio. então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Então, olha só. Vamos usar lá o dispositivo de Briochoffini. Aqui, a gente vai ter o seguinte, 5. Então, vamos fazer 5 vezes 1 terço vai dar 5 terços. 5 terços somados com menos 4. Eu sei que a gente tem que fazer MMC aqui com aquelas pontinhas, mas o resultado disso aqui vai dar menos 7 terços. E aí, menos 7 terços vezes 1 terço vai ficar menos 7 nonos. E menos 7 nonos somados com 2, depois que você fizer a continha, vai ficar 11 nonos. Esse cara aqui é o resto da divisão. A gente já sabe. E esse aqui são os coeficientes do quociente desse polinômio por esse cara aqui, x menos 1 terço. O que muda dessa expressão para essa? Você concorda que para passar da expressão do nosso divisor para essa expressão, a gente está pegando essa expressão e dividindo por 3? imagina que você pegue aqui o 3x menos 1 e divida por 3. Você vai ter aqui 3 divididos por 3 fica 1, então vai ficar somente o x e vai sobrar aqui o menos 1 terço. Então, para passar o 3x menos 1 para x menos 1 terço, você tem que dividir a expressão por 3. Então, para achar os coeficientes aqui desse quociente, a gente vai ter que dividir esses coeficientes por 3. Então, como que funciona na prática? Se você quer aplicar o dispositivo de Brioufim para uma expressão que seja do primeiro grau, um polinômio do primeiro grau, que não seja da forma x menos a, isto é, em que o coeficiente de x seja diferente de 1, neste caso aqui é 3, você vai fazer a divisão normal pelo dispositivo de Brioufim, só que ao final você vai pegar esses coeficientes aqui e vai dividir pelo coeficiente de x, que nesse caso é 3. Então, aqui vai ficar o quê? 5 terços dividindo por 3 e aqui vai ficar menos 7 nonos. Esse aqui vão ser os coeficientes do resultado da divisão. Então, meu quê de x como aqui é de segundo grau e eu estou dividindo por um polinômio de primeiro grau, o resultado vai ser um cara de primeiro grau. Então, vai ser o seguinte, 5 terços de x menos 7 nonos. Esse aqui é o quociente de p de x com d de x. Por que eu dividi por 3? Porque aqui não é um binômio da forma x menos a. O coeficiente de x aqui não é 1, é 3. Então, por isso que eu dividi por 3. Ok? E aí o que eu dividi é um binômio de x de x de x de x de x